Seu nascimento, quando Jesus nasceu na terra, para começar, ele estava marcado. Ele sempre foi recebido pelas pessoas comuns e, na maioria das vezes, desprezado pela Pela seita religiosa do povo daqueles dias e pelas importantes pessoas refinadas e orgulhosas. E hoje também é mais ou menos assim, é a mesma coisa, não que eu esteja tentando dizer que pessoas ricas ou refinadas não possam ser salvas, elas podem se humilharem e vierem como o restante de nós, mas todos devemos entrar de uma maneira que é vir sabendo que não somos nada e que ele é tudo e estando dispostos a nos entregar a ele para receber benefícios dele. Se você chegar a receber alguma coisa de Deus, você tem que se humilhar e se tornar nada perante ele e não saber nada, exceto um propósito. Isto é, que você está tentando encontrar Jesus. Então, quando você se humilhar, Deus exaltará, mas quando você se exaltar, Deus cuidará que você seja humilhado. Isso mesmo. Ele disse que sim em sua palavra. Ele disse que sim em sua palavra.